Música Olá, terça-feira, dia 5 de novembro, a Estação Cultura está entrando no ar. Pois é, hoje é dia de feira do livro de Porto Alegre, então nós vamos falar direto lá da Praça da Alfândega. Mas também preparamos uma reportagem sobre a exposição Ruídos Urbanos no Limear da Legalidade. Do coletivo Sopapo de Mulheres. E quem veio fazer o som aqui no estúdio é o Carlinhos Carneiro. E agora vamos direto lá para a Praça da Alfândega, no Centro Histórico da Capital Gaúcha, onde está acontecendo a edição de número 70 da Feira do Livro de Porto Alegre. Quem está lá é o nosso colega, o repórter Eduardo Osório. Olá, Eduardo! Aqui no programa a poeta Cláudia Schroeder, que vai lançar o seu quarto livro aqui na feira, o livro Gatos Falando Alemão. Quarto livro de poesia. A Cláudia faz a sessão de autógrafos aqui e tem um bate-papo antes. Mas antes, vamos falar sobre esse livro. Cláudia, nos conta a ideia desse livro, porque ele surgiu mais ou menos sem querer, né? Como é que foi que Gatos Falando Alemão veio ao mundo? Muito obrigado pela presença. Obrigada. Bom, Gatos Falando Alemão, ele nasceu com 20 poemas para um concurso de Portugal, que não aconteceu nenhuma premiação por algum motivo que a gente não sabe. Aí eu peguei esse livro e selecionei mais 31, então ele tem 51 poemas, e ele foi escolhido para ser publicado pela Isto Edições, que é uma editora exclusiva de poesia brasileira contemporânea. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidada por eles, de ter sido selecionada para lançar esse livro pela Isto. Maravilha. Vou pedir para tu mostrar a capa ali para a câmera, para o público já ir reconhecendo a capa do livro. E a gente estava falando também sobre essa tua produção, tu escreve cotidianamente, né? Tem uma produção bastante prolífica. Como é que foi a escolha desses 51 poemas que integram o livro? Foi por temática? O que que te fez escolher esses poemas? É muito difícil escolher para mim, porque como a gente já sabe, a gente conversou antes, né? Eu tenho uma produção muito grande de poemas. Essa é a pior parte, assim, escolher. Então, o que que eu peguei, assim? Um compilado sobre o cotidiano. São verdades sobre o cotidiano, né? Relações familiares, o que que está acontecendo com o nosso planeta, relações amorosas. Então, tem um pouco de tudo que todo mundo conhece. Então, assim, eu acho que é fácil as pessoas se identificarem com esse tipo de poesia, né? Com esses temas. Bacana. Quero te pedir para tu ler um desses poemas para a gente aqui no ar, para a gente ter, os telespectadores também, terem um pouco da ideia dessa tua poesia. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Eu selecionei uma aqui. É da página 55 do livro. Tão difícil equilibrar os pés, os quadris, a curva ideal da cintura, o espelho. Minha taça de vinho, os queijos e as copas, nós todos até as três da manhã, nós dois na segunda noite, estendendo músculos, com o despertador para a terça às seis. Minha juventude desejante, tão desproporcional com as rugas nos becos dos olhos, as roupas curtas e as pernas cheias de pintas, de sol ardente. Você tão lindo, o desequilíbrio que me tomba, esfola algum joelho, a palma dolorida, meus lábios bobos, dentes em branqueamento, para ficar as claras que a vida agora segue sendo na alma, a vida de antes. Muito bacana. Esse é um dos 51 poemas do livro Gatos Falando Alemão, que tem a sessão de autógrafos às seis da tarde aqui na feira do livro. Dezoito horas. Às seis da tarde. Às dezoito horas, exatamente. E às cinco horas, uma hora antes, tem o bate-papo. Rapidinho para a gente, qual vai ser a ideia do bate-papo que vai rolar na sala, o retrato do espaço Força e Luz, aqui na feira do livro também. Vai ser às dezessete horas, vai ser um bate-papo com o público, a gente vai falar um pouquinho do livro, fazer leituras. Quero convidar o público para ler alguns poemas comigo, e quem vai estar me acompanhando vai ser o editor-assistente Leonardo, da Isto Edições. Maravilha. Muito obrigado, Cláudia, pela presença aqui. Muito obrigada a vocês. É isso então, hoje às cinco da tarde, na sala O Retrato, do espaço Força e Luz, tem esse bate-papo com a escritora, a poeta Cláudia Schroeder. É de volta com vocês aí no estúdio. Que bacana. Obrigada, Eduardo Osório. A gente acompanhando direto lá da Feira do Livro, na Praça da Alfândega. Muitas oportunidades aí durante toda a programação, até o dia 20 de novembro. E agora vamos para a primeira apresentação musical do programa, e é o som com o Carlinhos Carneiro, que hoje está aqui acompanhado pelo Maurício Chese. Na quinta-feira ele estará no Fuga Bar, celebrando os 25 anos da banda BD Obaldi. Bora lá! Um, dois, três... Não fique triste, se eu não liguei pra te avisar. Você estava no escritório do Fuga Bar, deixei a guarda, essas promílias penduradas na sua mãe. E aquele cara nessa letra da TV é o meu pai. Avise se puder nos cérebros que eu não vou mudar. Em todos os lugares que vocês tiveram, eu vou estar. Perdo de você, eu não pude ficar. Tente não me esquecer, eu vou tentar sempre te amar. Recém-chegado, entediado na rodoviária. Tentei ligar, mas você não estava, deu uma secretária. Deixei regado, avisando que te amo e vou voltar. Aquela calça pendurada no varal é do Rangel. Avise se puder nos cérebros que eu não vou mudar. Em todos os lugares que vocês tiveram, eu vou estar. Tente não me esquecer, eu vou tentar sempre te amar. Tente não me esquecer, eu vou tentar sempre te amar. Tente não me esquecer, eu vou tentar sempre te amar. Tente não me esquecer, eu vou tentar sempre te amar. Tente não me esquecer, eu vou tentar sempre te amar. Olha só, que maravilha! Carlinhos Carneiro e Maurício Chese aqui para o Estação Cultura. E agora uma dica bem legal de artes visuais. A Galeria Virgílio Calegari, na Casa de Cultura Mário Quintana, recebe uma exposição do coletivo Sopapo de Mulheres. Confira na reportagem. Dez anos de resistência, expressão e transformação. A trajetória do coletivo Sopapo de Mulheres é tema da mostra Ruídos Urbanos, no limiar da legalidade. Somos um coletivo de rádio arte e que nos dedicamos a tratar o som como espaços de onde habita a comunidade, o espaço onde habitam as pessoas e as causas sociais que nós trabalhamos. Inclusive, os nossos próprios lambes se referem a isso. Então, trabalho com a sexualidade, com mulheres, cárcere. Então, nas questões de cárcere, tem uma série de questões que a gente também discute, como a saúde mental, inclusive. Então, a paisagem sonora da rádio arte vai em busca daquele som que está no fundo, que está de fundo, que está de fundo nas relações também, sociais, culturais, mas que está de fundo no nosso dia a dia. Somos todas mulheres, e daí eram mulheres do morro, do Morro Santa Tereza, e mulheres do centro. Então, as mulheres do morro tinham essa vivência da especulação imobiliária, das lutas, do cotidiano. E daí a gente traduziu isso nos programas, que nós entrevistávamos, normal, mas também nessa percepção do som. Porque muitas vezes a gente tem uma poluição sonora, mas a gente não repensa esses sons. E daí a gente resolveu trabalhar eles. Ruídos Urbanos foi uma série de 13 programas de rádio arte, produzida e transmitida pelas integrantes do Sopapo de Mulheres, que trouxe discussões como sexualidade, remoções habitacionais, saúde da mulher, tudo costurado pelas sonoridades do nosso cotidiano. A gente fazia entrevista, tinha as captações para construir essa peça, essa peça sonora, e a gente também tinha uma formação com especialista e aberto para as pessoas do quilombo do Sopapo e para a comunidade. Então, a gente ia para a praça, montava lá a roda, botava um megafone e daí a gente, como é que eu posso dizer, transmitia, a gente tinha a rádio oposte. A exposição mescla diferentes linguagens artísticas para representar a trajetória do grupo. Nessa história, a tecnologia possui um papel central. Nós temos aqui uma porção de entulhos que representa a relação das coisas com as quais a gente trabalha. Os espectrogramas, que também são investigações que se fazem no campo da tecnologia, desde trabalhar com o QR Code, de montar estúdio de rádio comunitária, e de trabalhar agora com os espectrogramas, no sentido de identificar que aspectos psicológicos e aspectos emocionais, que essas paisagens sonoras convertidas em ondas são possíveis de serem identificadas por uma inteligência artificial. As mulheres estão e são apartadas da tecnologia, nós não resolvemos isso ainda, estão fora das matemáticas, como posições de liderança nas engenharias, e por isso o Sopapo de Mulheres se propõe também a entrar no domínio das tecnologias. Então, esse mergulho do Sopapo de Mulheres, do ruídos urbanos, tem essa relação também, de aproximar mulheres da tecnologia. E aí, que bacana, hein? Agora a gente vai curtir mais uma música com o Carlinhos Carneiro, hoje aqui acompanhado do Maurício Chese. Te fiz um rock, Melissa, pode crer que é sobre amor, mas eu não sou publicitário, e a minha voz é de pagé. E te escrevi uma carta cheia de frases de impacto, E se precisar alguma coisa, é só pedir que eu faço. Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Te fiz um rock, Melissa, sobre os erros na polônia, E é sobre o teu bico furado, teus olhinhos puxados. Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Se tu quiser que eu te leve Eu apago a dirigir Melissa Que bacana, hein? Depois desse hit da Bideu Balde Nós vamos conversar com o Carlinhos Carneiro Na próxima quinta-feira, no Fuga Bar Ele vai fazer um show de celebração Aos 25 anos da banda Carlinhos, Maurício Sejam muito bem-vindos ao Estação Cultura E que momento especial, não é? Que marco especial, 25 anos, Carlinhos Pois é, uma alegria Obrigado, muito prazer Estar conversando com vocês Um oi para todo mundo que está assistindo Estação Cultura Essa celebração Ela está acontecendo desde dezembro do ano passado A gente começou num show Que a gente fez no Opinião Em dezembro do ano passado E a gente está em turnê com esse show É Carlinhos Carneiro E os excelentes animais Um dos excelentes animais Veio hoje aqui Me acompanhar Que é o Maurício Chesio O resto estão todos no Potreiro E... Que são Lucas Jusviac no baixo Guilherme Schwerter na bateria E Andra Catani nos vocais Fuck the Zeitgeist no teclado E Pedro Petaco na guitarra Além desse pessoal que está me acompanhando Ao longo desse ano todo nessa turnê A gente vai ter a participação Do Rodrigo Pila E da Gi Ex-Bideobaldi Fazendo participação Nesse show específico Do Fuga E também do Theo Fetter Que vai estar fazendo O show de abertura E vai cantar uma música Com a gente também O Theo Que já cantou essa música Quando ele morava Nos Estados Unidos É uma música Que a gente tem Que é Buddy Holly Que é uma versão De uma música do Weezer E ele quando estava morando Lá nos Estados Unidos Ele fez um show Tocando a versão em português Para os americanos Aprenderem como é que é Para colonizarem devidamente Os estadunidenses E aí ele foi lá E cantou a minha versão em português E agora eu chamei ele Para cantar junto com a gente Nesse show Que é um show Muito emocionante Para a gente Porque vai ser o último show Dessa turnê de 25 anos De Bideobaldi Que a gente vai estar fazendo Aqui em Porto Alegre Para público aberto A turnê não acaba agora Ela ainda tem outros shows Em Veranópolis Chapecó Em outras cidades Vai ter um show aqui em Porto Alegre Num evento corporativo Fechado, portanto Então para público aberto A última oportunidade Para assistir Carlinhos Carneiros Excelentes Animais Tocando Sobe Deobaldi É nessa quinta-feira No Fugabar Os ingressos já estão à venda Estão voando O pessoal tem que garantir Com a abertura do Theo Fetter Com discotecagem do Alexandre Fetter Uma baita de uma festa Uma tremenda curtição Fuga é um lugar muito legal também É super espaçoso E aberto assim Para as bandas tocarem E coisa e tal Então vai ser uma festa Muito boa Um momento gostoso Da gente estar finalizando Essa celebração Carlinhos A gente ouviu agora Melissa Que não pode faltar Tem aquelas confirmadas Mas conta um pouquinho mais O repertório Já contaste Como é que vai ser A disposição A dinâmica Que a gente acompanha E o repertório Para condensar Num show Esses 25 anos De carreira De trajetória Da BD Que mais vocês selecionaram Pois é Eu não podia deixar Com certeza Melissa Melissa sim Está com 25 anos De história agora Porque a gente lançou Melissa Mais ou menos Lá por Outubro De 99 E ela estourou No verão De 99 Para 2000 Melissa Bromélias Que a gente tocou antes Mesmo que mude São músicas Que não podem faltar Que sempre as pessoas pedem Micro-ondas Me deixa desafinar São várias músicas Grandes sucessos Da banda Que a gente Não pode deixar De tocar Muitas delas Eu fiquei Sem tocar Ao longo de 7 anos Desde que a BD acabou Em 2016 Parou em 2016 E eu fiquei Por muito tempo Sem tocar Muitas dessas músicas E retomei agora Mas eu também Fiz questão De retomar Algumas esquisitas Algumas que não são Exatamente As mais conhecidas Mas que são As que são Do meu gosto Já que Nem toda banda Topou Pôde Estar junto Para fazer o show E a gente Fazer turnê Como o Bideobaldi mesmo E que eu ia ter que Chamar os amigos Para me acompanharem Então eu pude Botar um pouco Do meu gosto Pessoal Eu escolhi As minhas preferidas E aí tem músicas Como Gerson Cassete Outras músicas Que não foram Necessariamente conhecidas Músicas de trabalho Como se dizia Antigamente No tempo dos Incas Mas que são músicas Que eu tenho um gosto Particular Assim por ela Tenho um carinho Muito grande E o plano agora É continuar com a banda Não é? Com outros projetos Conta pra gente Isso A gente pegou gosto Pela gurizada Um pessoal De boa Todo mundo Querido A coisa que a gente Mais abusa Na estrada É café Então daí Fica mais fácil De circular Com uma banda Que no máximo Toma um monte de café E coca zero Assim Então Não tem briga Não tem coisa ruim Não tem baixo astral Viajando com gente Tranquila E aí Como a data Acaba agora A gente não pode deixar De ser honesto Com o público Os 25 anos A banda nasceu Em 98 Os 25 anos Acabam Agora 10 de dezembro No dia 10 de dezembro Seria O dia oficial Mas a gente tem Produtos pra saírem E novidades pra saírem A gente tem Música inédita Que a gente já tá gravando Com essa galera Pra lançar De repente Como um EP Como um disco Sei lá Como que Se lança música Hoje em dia E a gente gravou também Material ao vivo Dessa turnê Pra colocar também Na rua Então a gente ainda vai Tirar mais um leitinho Dessa pedra Chamada Bideobaldi Mas também vamos colocar Coisas novas na roda E esperamos Continuar Lotando shows Continuar Levando alegria E matando a saudade Das pessoas Que tinha muita gente Com saudade E foram Quase 50, 60 shows De turnê E isso é um número Muito expressivo Num ano Que foi Particularmente ruim Pra cultura Pra música Porque teve A enchente A gente não conseguia Sair daqui Mas mesmo assim A gente teve O privilégio De pegar um circuito Sesc E conseguir levar Pra um monte De cidade Do interior Esse show Então A gente tá fechando Aí 50, 60 shows E deixamos Com gostinho De quero mais Um monte De gente Por onde A gente passou E eles Não se preocupem Que a gente vai Levar mais coisa Pra eles Tem coisa boa Vindo pela frente É isso aí Pode ficar atento Aí a gente A gente até Já divulga O perfil Do Instagram Do Carlinhos Pra o pessoal Acompanhar as próximas Agendas Carlinhoneiro Ali Carlinhoneiro Tá ali na tela Carlinhos Carneiro Contraído Ou Caminhoneiro Carlinhos Como você quiser 25 anos De banda BD Obalde Quinta-feira Às 8 horas Da noite O show Ali no Fuga Bar Última oportunidade Para quem está Em Porto Alegre Acompanhar Esse show Ali na Álvaro Chaves 91 Ingressos pelo Simpla Também tava ali Na tela Então é só correr Porque já estão Em processo De esgotamento Né É Tá sempre Esgotando Os ingressos Tem que sempre Correr de atrás Pra garantir os seus Bom e a gente vai Encerrando a edição De hoje Do Estação Cultura Não esquece Que tem a representação Deste programa Hoje às 10 horas Da noite É isso aí Você também pode Conferir as edições Passadas do Estação Na página da TV No Youtube E vamos encerrar Então com mais música Com o Carlinhos Carneiro E o Maurício Chese Muito obrigada Pela presença de vocês Tchau tchau Até amanhã Tchau até A gente vai tocar justamente Uma dessas que é Das nossas preferidas Essa se chama Tudo bem Tudo bem A gente pode sentar Pra conversar Ah nem sei Mas essas coisas Acontecem Nesse tipo de lugar Fracassos tão pequenos De nós dois São coisas muito boas Pra esquecer Não sei o que que eu vou dizer Talvez eu nunca venha te dizer Agora eu sei que eu tava errado Fazendo conta de cabeça Meu pai me diz Meu pai me disse Que tossado A gente esquece E que há sempre alguém novo Para amar Tudo bem Mas que nada Mas que nada Ah nem sei Mas grande coisa Mas grande coisa Porque eu sinto Acabou de dizer Se bem que um dia Eu tava pensando Aonde foi que eu encontrei Com ela Não sei se um dia Eu vou lembrar Não sei Talvez eu nunca mais Eu vou lembrar Eu vou lembrar